Sejam bem-vindos ao Museu Municipal Amadeu de Sousa Cordoso e à apresentação da Marca Amarante e é exatamente por esse ponto que nós vamos começar. Para isso vou pedir que se juntem a mim os representantes da IVITI, o Paulo Rocha e a Diana Carvalhido. Olá, boa noite. Quem fala primeiro? Vamos esperar para a apresentação. Nós apresentamos, nós vimos em substituição, portanto, dois, tentamos que dois substituam uma pessoa que está mais habituada a estas lides, que é o Carlos Coelho, que tem sido o mentor e que tem sido, no fundo, o guardião da relação que tem havido com a Amarante, com a Câmara e com as suas pessoas. Nós somos, fazemos parte dos bastidores, somos parte da equipa criativa e, no fundo, nós estamos à margem da política, o que para nós é uma vantagem, e fazemos o nosso processo criativo sempre invisíveis. Por isso, isto é uma rara oportunidade. O Carlos não pode estar, está com problema de saúde, não pode. Ele é que faz isto muito bem. Nós vamos tentar fazer o melhor que pudermos, certamente diferente, certamente com menos dimensão política, portanto, naquelas coisas mais profundas, mas vamos tentar dar alguma parte mais engraçada, porque para nós, a nossa perspetiva criativa e do processo de feitura das marcas consegue ser, substancialmente, infinitamente, muito mais interessante do que a parte dele. Portanto, eu sou o Paulo Rocha, sou um dos fundadores da EVT e trabalho com o Carlos há 35 anos. Já temos alguma experiência de marcas, ficamos muito orgulhosos pelo convite da Amarante. e a Diana é a nossa diretora criativa, basicamente ela é responsável pelos conteúdos e é ela que tem sido a guardiã de tudo o que é sagrado na alma e na estrutura desta marca e os pilares que depois conduziram à marca que vocês vão ver hoje. E vamos dividir o microfone. Vamos tentar fazer o número de dois. Então, começamos com um slide em homenagem ao Carlos, porque o Carlos começaria, certamente, a sua apresentação com o chamado slide do menino de xixi. Este menino de xixi serve para dizer que, basicamente, uma marca serve sempre para marcar um território. Portanto, é como se estivéssemos sempre a fazer xixi para a água e esse nosso xixi marca, portanto, uma dimensão e a água leva. Portanto, fazer uma marca está sempre a fazer xixi para um sítio. As marcas começaram por não serem quase nada e depois evoluíram para começar a ser alguma coisa. Começaram a simbolizar e apareceram para começar a diferenciar coisas, factos, objetos, produtos e serviços. E começaram a diferenciar-se mais, portanto, começaram a enriquecer o seu universo verbal e o seu universo visual. Aqui é importante só fazermos um pequeno interregno. O que nós trazemos aqui hoje é uma marca territorial, que é bastante diferente do resto das marcas que muitas agências trabalham, que são marcas comerciais, marcas como a Galp, marcas como a EDP. Uma marca territorial... A Galp fomos nós que fizemos também, ela agora. Uma marca territorial tem uma responsabilidade muito maior, acreditamos nós, porque uma marca comercial tem sempre uma intenção que pode... Ou seja, que parte de um percurso e esse percurso pode mudar. Ou seja, um dia, um ano, pode estar num sítio daqui a 10 anos, pode evoluir para o outro. Enquanto que uma marca territorial tem uma essência profunda, tem uma alma profunda e representa um conjunto de pessoas de um território, portanto, tem uma responsabilidade acrescida e nós, quando construímos marcas territoriais, quando construímos esta marca de Amarante, sentimos essa responsabilidade acrescida. E as marcas territoriais procuram sempre, na sua essência e nas suas convicções, a sua alma mais profunda, que pode passar por os seus valores mais profundos. Por exemplo, Castelo Branco tem os bordados de Castelo Branco, tem a seda. Lisboa tem o seu ícone, que é um corvo e uma caravela. E Viana tem aquilo que é o coração de Viana, que muitas vezes, até há assim uma pequena guerrilha que dizem que o coração de Viana, na verdade, não é de Viana, mas as pessoas de Viana sentem o coração como seu, portanto, a marca apropriou-se desse símbolo para o tornar seu. E, portanto, este slide serve para representar uma coisa bastante simples, que é as marcas e, sobretudo, as marcas territoriais, que é o que estamos aqui a falar hoje, têm uma responsabilidade acrescida de falarem muito. Ou seja, as marcas, para serem percebidas pelas pessoas, têm que aparecer muitas vezes. Senão pode acontecer, como acontece com este atleta, que está a fazer um salto perfeito e os júris não estão atentos. Portanto, as marcas têm que ser redundantes, têm que aparecer muito, têm que fazer muito. É sempre pouco aquilo que as marcas podem fazer. Portanto, é muito importante que o façam e o façam bem e o façam muitas vezes. Amarante parte aqui com uma grande vantagem competitiva, que é o seu nome. É o único território, a única cidade que tem a mar no nome. Portanto, na sua identidade e no seu ADN mais profundo, que é o seu nome, a sua identidade verbal, tem aqui uma grande vantagem. É uma palavra que lembra amor e é romântica como a própria cidade. E tem uma alma inspirada na natureza e é muito materializada nas artes. É um refúgio de natureza, história e arte. Mas é também contemporânea, tem confeitarias, restaurantes, vinhos, doces conventuais, parques florestais, rios, vales e serra. Ou seja, é um lugar único por combinar tudo num único lugar. E isso em termos de marketing territorial. Há muitos poucos territórios que tenham um conjunto de equities, ou seja, um conjunto de valores, de sítios, de territórios, que tenham um concentrado tão grande de especialidades. Portanto, é uma cidade pequena, mas tem uma alma vaidosa. E é um ego amarantino do tamanho do mundo. E este ego que se sente com todas as pessoas que se falam de amarante é uma das coisas mais importantes para levarmos para o futuro da nossa marca. É uma terra com dois grandes padroeiros, um religioso e outro artístico, São Gonçalo e Amadeu de Sousa Cardoso. E é um berço de poetas, pintores e artistas. Se Guimarães pode dizer que é o berço da nação, eu acredito que Amarante pode dizer que é o berço da imaginação e da criatividade. Porque são muitos escritores, pintores, artistas, fotógrafos, retratistas, que vocês todos podem orgulhar de dizer que são amarantinos. E aqui algo que traçou um percurso neste projeto, sem desaguar o olhar no rio, no vale e na serra, Amarante e os amarantinos não seriam o que são. Amarante é o Tâmaga, o vale e a serra do Marão que se encontram. E é neste encontro que os amarantinos se constroem. É uma orografia muito especial e que fez de si uma cidade ou uma vila que começou por ser uma rua e que se construiu depois cidade. E isso é um fator de muita relevância depois também na construção da nossa marca. É uma princesa que nasceu, brincou e cresceu no Tâmaga. Era um rio que muitos de vocês certamente faziam de praia, quando eram mais pequenos. E é um impulso inspirador da identidade especial de Amarante e daqueles que vivem nas suas margens. E tem uma ponte, que é a vossa ponte, que está predestinada a fomentar ligações territoriais, sociais e culturais. São Gonçalo, ou Erguer, esta ponte predestinou isso. Atribuiu à região o propósito de unir pessoas, culturas, lugares, interesses. E uma ponte de ligações que une os binómios da natureza amarantina. Aqui a natureza no seu sentido mais lato do que a tem de mais profundo. Os amarantinos são resilientes, mas resistentes à mudança, como se deve ser. São profundos, mas têm altitude de espírito. E aqui a representação do rio, do vale e da serra. Tem profundidade, mas têm altivez. São orgulhosos, mas são humildes e não são deslumbrados. São populares, mas eruditas e conseguem traduzir a sua cultura nos seus significados mais populares. São tradicionais, mas contemporâneos. O sagrado e o profano. E claro, os doces decentes, mas sempre indecentes, que também vos caracterizam. Portanto, amarante é uma ponte de naturezas criativas, de naturezas modernistas, impressionistas, expressionistas, naturezas poéticas, culturais, musicais e artísticas. Portanto, o que nós criamos e vos trazemos aqui hoje é uma marca-ponte de encontros com o propósito de unir pessoas, culturas e lugares. Amarante, acreditamos nós, é um território-ponte. É ponte entre o passado e o futuro. É ponte cultural, intelectual, que liga Amadeu e Teixeira Pascuais, que liga... É ponte de inspiração de Amadeu com o mundo, porque levou Amadeu, ou seja, Amadeu levou Amarante consigo para o mundo. E é ponte entre o sagrado e o profano. São Gonçalo e o culto do Diabo e da Diaba também é algo que está muito presente em toda a cultura amarantina. É ponte de lendas. É ponte de resiliência da resistência francesa. E é ponte de encontro entre o Tâmaga, o Val e a Serra do Marão. Há aqui uma frase que nós gostamos em especial e que nos inspirou para o projeto, que era uma frase da Teixeira de Pascoais, que sob a ponte de São Gonçalo passam um rio de verdes sombras liquefeitas, contemplado um dia por alguém parado e pasmado. E Amarante, o Amarante que trazemos hoje, é uma marca-ponte de natureza criativa, que se desenha em territórios e linguagens, que leva para o futuro as suas pontes com o passado e é uma ponte de encontro com o propósito de unir pessoas, culturas e lugares. Uma marca-ponte entre o céu e a terra. E vamos mostrar o filme da marca. Esta marca da Amarante, inspirada no passado, no vosso passado, que queremos ir lá para o futuro. O meu nome é Amarante. Sou o amor na boca de quem sente. Antepasso pelos tempos, a sentir a vontade moderna de lidar com a complexidade do futuro. Tenho a alma inquieta de um destino a cumprir. Sou terra impressionista, expressionista, cubista, futurista e abstracionista. Terra poética, literária e arquitetónica. Terra romântica, musical e cultural. Sou cidade pequena, mas vaidosa. Fruto e motivo da natureza, tenho um espírito dramático. E no nevoeiro artístico dos dias, vou rindo, rindo diabolicamente. Em mim, vivem egos maiores que a terra. Em mim, perpetuam-se tradições cristãs e pagãs, doces, decentes e indecentes. Sou coração que pulsa por quem sonha viver uma profunda vida de amor e arte. Mantenho a vivacidade de quem queria e a pretensão de sair fora do vulgar. Sou predestinada a fazer ligações de beleza maior, uma ponte entre Amadeu de Sousa Cardoso e Teixeira de Piscuais, entre o sagrado e o bufano. Sou ponte de encontro entre o Tâmida e a Serra do Marão, ponte de lendas, de cultura e intelecto, de resiliência. Ligo pessoas, culturas e lugares. Sou uma nova marca-ponte entre o céu e a terra, entre o que já foi e o que ainda quero ser. Ligo territórios e linguagens junto à natureza, arte e levo para o futuro todas as minhas ponte com o passado. Amarante. Natureza Criativa. Música 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 Olá, outra vez. Gostava de só dizer umas palavrinhas em relação à parte que vocês ouviram a Diana falar há bocado e aquilo bocadinho que viram agora. O que a Diana falou é um resumo muito acelerado e demasiado profundo para ser percebido rapidamente da quantidade de coisas que nós andámos vários meses a estudar. Há primeiro... Chegou a ser anos, mas não vou exagerar agora. Mas, na verdade, quando olhamos para uma marca territorial, agora falando especificamente de Amarante, quando olhamos à superfície de uma marca territorial, nós facilmente pegamos em... Quando não se é profundo, fica-se baralhado ou fica-se demasiado simplista. Ou vemos a gastronomia, que é uma coisa fácil de ver, ou a paisagem. E depois começamos a ver que todas as regiões têm boa comidinha, uma mais de cabra, outra mais disto, outra mais daquilo, e tem o queijo como é mais picante ou menos picante. E ficamos confundidos e não há individualidade suficiente no coletivo da região, embora os queijos sejam, de facto, individuais e cada coisa em si seja diferenciadora, mas no conjunto da percepção da região ou da cidade, nunca há superfície e coisas suficientes para distinguir. E o nosso propósito com o Amarante, que achámos especialmente rico o conteúdo que havia para trabalhar e que o resumo são aquelas coisas todas do princípio, temos os santos, o sagrado e o profano. E, resumindo, encontramos aqui uma lógica, porque o processo de design é uma coisa que tem alguma ciência para além da criatividade. Nós não somos gente maluca ou artistas. Aliás, muitos de nós até gostavam de ser artistas porque, mal é Deus, faz o que lhe apetece e depois é o talento dele que dita o resto e as influências que ele tem. Mas não podemos. Mas não podemos. não nos deixam nem seria assim possível. Portanto, o design tem um papel de organização e, no fundo, de nós identificarmos e selecionarmos as peças do puzzle que vamos usar para construir as coisas depois que fazemos. Eu costumo brincar que sempre digo à minha mãe que a gente não mente. Os publicitários às vezes mentem e exageram um bocadinho, mas eu sempre disse que a gente não mentia e, de facto, orgulho dizer que nunca dizemos mentiras. Nós pegamos no património que existe, tentamos compilar o melhor e desse melhor depois construímos uma coisa. E eu gostava que sentissem que existe uma enorme profundidade e que da diversidade que nós encontramos em Amarante há uma característica que emergiu que são a riqueza dos contrastes entre o Amadeu e os diabos, entre o antigo e o novo, entre a vivência e as igrejas. Há uma série de riqueza que vem desses contrastes que há uma palavra que salta que é criativa. E nós, para chegar a esse conjunto de binómios que é criativo, levámos um bocadinho de trabalho, mas é isso que faz sentido. E eu gostava que vocês refletissem só um bocadinho do que viram antes e do que viram agora, porque este bocadinho de filme foi o esforço de compilação de tudo isso que nós andámos a trabalhar. E a coisa mais importante é vocês não pensarem assim, ah, mas falta ali o queijo ou falta ali o doce do não sei o quê, que seria uma coisa óbvia. Não, o importante para nós não é esse. Esta marca, e nós orgulhamos de dizer que as marcas que nós fazemos duram mais que as outras e envelhecem melhores que as outras, e é verdade. Esta marca vai durar 20 anos à vontade, porque ela tem alicerces e tem a profundidade e a flexibilidade criativa para aguentar várias gerações de pessoas a pegarem nela e nos seus fundamentos e na sua estrutura visual que tem agora. Eu queria que vocês sentissem se se identificam como nós tentamos identificar-se com a natureza criativa deste filme e vocês amarantinos ou estranhos que se sintam de ver este filme que amarante, de facto, tem uma natureza criativa e é isso que a torna especial. Não o particular das suas coisas, mas o conjunto da sua identidade. E isso é que eu gostava de dizer para sentirem que é importante como nós sentimos, conseguimos, pelo menos aqui, refletir o resumo do nosso trabalho e sentir que o camarante é de facto especial e tem uma natureza criativa com esta riqueza toda. Agora diz aqui umas coisinhas. E agora, uma coisa muito rápida, não vamos maçar mais, porque ainda vamos ter que ali responder umas perguntas quaisquer. Vamos só mostrar uns highlights depois do projeto. Portanto, é uma coisa que está ainda em projeto, foi feita do sentido de dar vida e começar a dar vida depois a este puzzle todo e que nós fizemos com esta marca uma coisa que achamos ambiciosa. não nos lembramos assim rapidamente de nenhuma marca que tivesse o desafio da nossa teimosia, porque fomos teimosos, de fazer uma tipografia que fosse baseada numa ponte. E embora tivéssemos resistido a fazer iconicamente de pegar na ponte, porque à partida seria uma coisa óbvia, toda a gente tem pegado na ponte, é fácil pegar na ponte, é óbvio pegar na ponte, mas não quisemos pegar na ponte literalmente na ponte. Atravessamos a ponte? Atravessamos a ponte e usamos a ponte como, no fundo, tentamos eternizar o raio da ponte e dar-lhe um significado mais intangível. Portanto, é a ponte que une coisas, une lugares, une tudo e mais alguma coisa. Não é uma ponte literal, é uma passagem. E foi assim que nós concentramos a ponte. E tivemos a teimosia de fazer uma marca feita com uma tipografia. O que para nós tem o princípio de, como viram ali o indício de Amadeu, de Pascoais, de Augustina, das palavras que fizemos ali no fim a fazer um teaser. Qualquer coisa, a marantina que se escreva com esta fonte, nós vamos ler a marante. e isso para nós é uma coisa de identidade profunda e de uma marca que é feita exatamente à medida e que só serve aqui. Não são umas letras que foram com uns toques, não foi uma tipografia e mais um símbolo. Ela tem um símbolo, mas vem das letras. Portanto, a tipografia que nós chamamos a marantina é a única no mundo, é a única de amarante, mais ninguém pode usar. E escrevamos WC ou Pascoais, vai ser uma coisa inequivocamente de amarante, é inconfundível. Portanto, isso para nós foi uma coisa muito importante e foi uma meta muito importante do trabalho de identidade que metemos em amarante. E as próprias letras cheiram a criativo, porque só com uma ponte desdobra-se e é um lego criativo e tem as cores e tem uma mistura que no fundo é desafiante. E para aqueles que podem estranhar ao princípio, mas esta marca não tem muito jeito, é dura, tem umas letras esquisitas. Isso para nós é bom porque é um sinal de longevidade. E dizemos também muita vez, como dizia o Fernando Pessoa, acerca da Coca-Cola, primeiro estranha-se e depois estranha-se. E para nós aquilo que tem alguma controvérsia ou alguma estranheza de entrar, para nós temos provado que é bom porque mais tempo lá vai entrar, mais tempo lá vai ficar e provavelmente nunca mais vai sair. E vamos mostrar umas coisinhas muito rápidas, como vem depois aquela marca que termina com um símbolo, um símbolo que aqui já tem a estrutura de um símbolo corporativo que já é mais perceptível, porque ele vai ser necessário para aplicações da Câmara Municipal, para coisinhas, para documentos. esta marca será a marca mais prática, funciona em várias cores, vai agregar algumas das marcas que andam mais ou menos dispersas neste momento em Amarante, portanto, ela vai pegar o turismo, o investimento, são marcas que depois têm a tendência para seguirem caminhos autónomos e às vezes quando olhamos para uma região ou para uma cidade vemos várias iniciativas e várias marcas que só confundem. Portanto, esta é uma oportunidade para focar as iniciativas de Amarante e para lhe dar um corpo que é todo comum. Portanto, dentro da riqueza da linguagem conseguem-se produzir para várias as com várias expressões, várias cores para conseguir agarrar todo e no fundo concentrado. Portanto, a marca vale mais e se Amarante fosse uma empresa valeria mais de estar concentrada. Nós quando fizemos o esforço de, são parentes, isto é muito importante, quando fizemos o projeto, por exemplo, da Galp e a Galp não tinha identidade porque a tinha perdido ou quando fizemos o projeto do CTT que fomos nós que reorganizámos a marca e estava disperso o CTT por montes de produtos e subprodutos, à altura da privatização ditou que a marca precisava de ser concentrada para valer mais dinheiro. Não se consegue quantificar, mas a verdade é que nós pegámos, concentrámos, simplificámos e quando a coisa se torna una, depois aquilo que representa vale mais. Portanto, é uma oportunidade para só ordenar o território em termos de branding e de marcas do território, é uma oportunidade para normalizar porque a diversidade permite depois criar resposta para as várias situações diferentes, sem ser repetitivo ou monolítico. E depois isto é a linguagem, é uma linguagem tão rica que ainda ontem disse ao vereador André que não lhe íamos dar manual tão cedo porque vamos deixar a marca rodar um bocadinho para conseguirmos estabilizar o que é que é a base para depois várias pessoas poderem trabalhar na marca, mas ela está criada com tanta riqueza e este é o exercício só para verem a diversidade à partida que ela contém, é demasiado rica, vai avançar devagarinho e tem truques para ser usada durante muitos anos por várias gerações e várias pessoas diferentes. Estas são as primeiras peças que vão sair que em princípio amanhã já estarão, vocês já vão podê-las ver na rua que são uma homenagem à Amadeu, a Pasquais e a São Gonçalo. Aqui há um bocadinho a exploração daquilo que o Paulo dizia, a marca tem múltiplas facetas, ou seja, por exemplo, na base dos As pode levar a iconografia, ou seja, é muito rica e tem sempre uma coisa que nós achamos muito interessante e que puderam ver no filme e que podem ver em muitos cartazes e na tipografia em si é que ela reflete sempre no Rio, portanto, tem sempre ela própria binomial e tem esse princípio de dois lados sempre. Aqui o doce de São Gonçalo que não nos queriam deixar pôr, mas nós insistimos. E aqui um pouco daquilo que pode ser feito. A marca é aquilo que nós costumamos chamar na nossa agência é uma marca fixe, porque é uma marca que dá para fazer milhões de coisas e está preparada, como a Paulo dizia, para mais 30 anos de futuro e à partida isso é uma grande vantagem. E aqui queríamos deixar uma inspiração daquilo que o futuro também pode ser, não sabemos se vai acontecer, se não vai, mas é uma portanto, a marca que se reflete e que espelha tudo o que Amarante é e pode vir a ser no futuro. E acabamos aqui com um obrigado por nos terem confiado esta marca, foi um enorme prazer, um enorme gosto e como alguém nos dizia numa das entrevistas que fizemos no início, também nós três andamos a Amarante e estamos muito felizes por isso. Obrigada. E agradecer a Amarante e à Câmara Municipal de Amarante por aproveitar a deixa dela por ter atravessado esta ponte connosco da marca presente, passado para o futuro. Muito obrigado a Amarante.